Esse é baile de quebrada, não perco por nada, quer tirar onda, cai no fogo de soco Quero saber de nada, tô sem namorada, quer tirar onda, cai no fogo de soco Bom dia, boa tarde, boa noite galera, nós aqui É sexta-feira Trazendo mais um vídeo Quase que virou, hein? Quase que virou Tá muito ruim, tá muita pedra aqui Quase que virou Quase que virou O que é isso? Então galera, vamos embora Antes de trabalhar E Quem não é inscrito do canal Galera Quem não é inscrito do canal Já se inscreve Já deixa aquele like E Deixa aquele like Para fortalecer o canal Que é nós Estamos juntos Cada dia A gente está A gente está treinando mais grau Já deu para suar E aí a gente está aqui com a nossa Amigona aqui E vamos fechar então Com a musiquinha Respeita a minha história Antes de bater no peito Passa a bola, procura saber quem eu sou Minha trajetória Depois da noite Para o dia da água Acontece que demorou Eu, eu que sou do tempo As fotos Era fora de Cojipação aqui A chupa caiu O futebol Era na lama Então galera Quem gostou Deixa aquele like Monstro Para fortalecer o canal E até o próximo vídeo Fui Chave, sabe, curtir Feira São Paulo Tem baile De onde você vem